...operáveis, no final desta década, em 1920 anos depois, você disse que é isso pela outra parte. Isso já foi processo. Em 1945, praticamente, existia uma raça operária, mas já estava muito mais dividida. Mas o sistema corrompista, quando em 1970 começa a robotização da bondosa, que é a opção 10% e foi uma das coisas que enterrou a guerra na guerra fria, que interna esse conflito, porque os conflitos eram grandes enormes, eram lotinhos enormes. Um exemplo disso, em São Paulo, em 1953, teve a régua de 100 mil, 100 mil operários para a cidade de São Paulo, que é o primeiro peito, eu vou levar mais longe aí, em 1918, em 1917, em 1918, teve a grande greve que parou, Berê, parou Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Paranaguá, cidade, cidade, onde existia toda uma raça operária e localizada. Paranaguá, quer dizer, estava um negócio que era preciso inventar uma forma de parar esse conflito aberto. Conflito aberto que precisava parar. E que tem esse processo todo, até 1970, o próprio Ford que inventou o Fordismo, já começa a arrancar no toyotismo, você entra na fábrica como varedor e no final de 10, 15 anos, você é gerente da função. Ele começa como agitador, ele começa como gerente, aí depois já começa, não, 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 é presidente do sindicato. Se ele for Necad centeredrificado ele fica naquela boa, na boa meu amigo não liga,�athy, na boa não uspira o botão dela nunca funciona, depois eu quero pormio rola, é o fogonimol, os aulus como tal do bobo e eles porminão, quandoantly da Europa ele tem dinheiro, o patrão dá dinheiro junto com maior energia para ele, para ele está no meio dos trabalhadores fazendo a boa tecnologia. Isso, do Medeiros, mas ouro no oportunismo nisso. No Brasil tinha uma ditada militar, isso nos anos do Lula. Mas desde o momento do padrão, que só é todo, é todo militar, só é o padrão do Lula. É, houve várias situações. Quando a época era um movimento anarquista, que não existia a organização do Estado, antes da Revolução Modović, que reinava o anarquismo, não existia aquele atletismo. É, existia, não. Jamarelo sempre existia.